Bem pessoal, venho-vos falar de Luciana Abreu e Daniel Sousa, que três anos após o fim da relação, estiveram pela primeira vez juntos no julgamento do processo de violência doméstica. Por ter estado infectada com Covid, Luciana Abreu falhou as quatro primeiras audiências do processo de violência doméstica que moveu contra o ex-marido Daniel Sousa em 2018. Na passada quarta-feira, 16 de fevereiro, a atriz e cantora apresentou-se no Tribunal de Cascais na quinta sessão do processo para que fosse ouvido o seu depoimento perante o juiz, procuradora do Ministério Público e os advogados de ambas as partes. Neste dia, Luciana Abreu voltou a estar frente a frente com o ex-marido, que para além de violência doméstica acusa de intimidação psicológica, física e invasão de propriedade. Os dois não se viam desde o final de fevereiro de 2019, data em que a relação acabou envolvida em grande polémica. O ex-casal entrou no Tribunal de Cascais com poucos minutos de diferença. O depoimento de Luciana Abreu perante as questões colocadas pelo juiz, pela procuradora e o seu advogado foi tão extenso que teve de se agendar mais uma sessão. A minha cliente fez o depoimento ao juiz, à procuradora e depois a mim. O próximo vai ser todo dirigido pelo meu colega, Rui Bacelar, serão então feitas as alegações finais. No entanto, há ainda um direito que quer a defesa, quer a senhora procuradora, tem. Pedir tempo para a análise de algum documento, explicou António Leitão, advogado da Estrela da SIC, à saída do tribunal. Correu tudo bem, a minha cliente está nitidamente ansiosa que isto se resolva, mas tem também um misto de insegurança no sentido de aspirar que a verdade venha ao de cima e que com ela o Daniel possa mais tarde vir a ser o pai que ela quer para as filhas. A Luciana quer isto resolvido e que as filhas possam ter uma família e um pai. Rui Bacelar, advogado de Daniel Souza, também reagiu no final da sessão. Questionado sobre o balanço da audiência, na qual não teve a possibilidade de colocar as duas questões, a Luciana Abreu afirmou apenas que está a correr tudo bem. É isto pessoal, até o próximo vídeo. A Luciana Abreu afirmou apenas que está a correr tudo bem.